Música Venha torcer nos Jogos da Copa América em São Paulo e lembre-se de cuidados para sua saúde e segurança. Faça refeições leves e evite alimentos gordurosos e de procedência duvidosa. Hidrate-se constantemente. Beba água antes e durante as partidas. Se você estiver acompanhado de alguma criança, oriente-a, incentive-a a tomar água. Opte por roupas leves e confortáveis e nas tardes de sol, traga seu boné e seu protetor solar. Todas as medidas de segurança são para aumentar o seu conforto durante as partidas. Porém, se em algum momento você precisar de ajuda ou tiver qualquer problema de saúde, procure um segurança da organização ou um policial militar. do corpo de bombeiros ou de policiamento e peça ajuda. Em caso de qualquer anormalidade, não entre em pânico. Siga as orientações de policiais, bombeiros e seguranças. Nós estaremos com equipes circulando em todos os setores para melhor atendê-lo. Ao final da partida, deixe o estádio com calma e tranquilidade. Não faça aglomerações e nem cause tumultos. Venha torcer e se divertir em segurança. Aplausos. 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 Aplausos.